Olá, estamos aqui com o iPhone 12 e vamos ver como você faz para desvincular iPhones que ainda estão vinculados aqui a sua conta Apple ID. Então digamos que você trocou de iPhone e você quer remover, por exemplo, iPhones antigos que ainda estão vinculados na sua conta. Mas como fazer isto? Você vem aqui em ajustes, depois aqui você vai clicar aqui no seu nome que é referente aqui a sua conta Apple ID que tem aqui no seu iPhone. Em seguida, quando você rola aqui para baixo, ele vai listar aqui todos os iPhones que você possuir vinculados à sua conta. Então se você vendeu algum iPhone ou no caso deu para alguém, deu no caso o seu iPhone, você no caso precisa remover do iPhone aqui da sua conta este iPhone antigo, tá? Para que o novo comprador ou o novo dono consiga cadastrar no caso o iCloud dele lá, tá? Então você vem aqui, você vai escolher qual iPhone você quer remover aqui da sua conta. Vou selecionar aqui então um iPad, mas pode ser um iPhone. E aqui embaixo, remover da conta. Então você clica aqui em remover da conta, após remover no caso este iPad ou iPhone, ele não poderá aprovar novos dispositivos ou usar iCloud ou outros serviços da Apple até que inicia na sessão novamente. Então ele vai remover do outro aparelho. Se está pedindo no outro aparelho a conta, ele vai remover. Você clica aqui em remover e pronto, tá? Dá para fazer isso também acessando o site da Apple, tá? O site no caso do iCloud ou iCloud. E você abre também lá, você consegue ter acesso aos seus dispositivos, mas aqui pelo iPhone é mais fácil, tá? Então é desta forma que você remove outras contas, no caso outros iPhones, né? Da sua conta Apple ID utilizando aqui o iPhone 12.